Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 14 a 23 Jesus estava expulsando um demônio que era mudo Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas Mas alguns disseram, é por Beuzebú o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios Outros para tentar Jesus pediam-lhe um sinal do céu Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído E cairá uma casa por cima da outra Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo Como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios Então chegou para vós o reino de Deus Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa Seus bens estão seguros Mas quando chega um homem mais forte do que ele Vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava E reparte o que roubou Quem não está comigo está contra mim E que não recolhe comigo, dispersa Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós fomos feitos para ter uma existência íntegra Temos que ser inteiros como pessoa humana E fomos feitos também Para criar relacionamento, comunhão, aproximação Não fomos feitos para dispersar Para espalhar, muito menos para criar inimizade Deus nos fez para essa integração E fomos feitos a sua imagem e semelhança E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Deus é comunhão Deus na sua intimidade Ele é família, relacionamento Não solidão e não isolamento Quando alguém desconfia de Jesus É como se dissesse Existe uma ruptura na pessoa de Jesus E desconfiando Daquilo que é o mais importante É o fato de que Jesus é Deus com o Pai E com o Espírito Santo Que Ele é Por natureza Deus Ele é Filho de Deus Afirmar isso É fechar-se totalmente a graça de Deus Por isso que é considerado um pecado Contra o Espírito Santo Porque a pessoa não quer receber a graça Não quer acolher a oferta Que vem do próprio Deus para ela Peçamos ao Senhor Que sejamos homens e mulheres De integração De relacionamento De comunhão É palavra de vida eterna De comunhão Que vem do próprio Deus Ah, que vem do próprio Deus Que vem do próprio Deus É a verdade Que vem do próprio Deus É a verdade Que vem do próprio Deus Obrigado.